Na leitura de hoje, temos leis que se referem ao nono mandamento. Outras se referem ao sábado e às festas anuais. Finalmente, Deus promete proteger o seu povo sob a condição de obediência e os adverte contra os perigos de se misturar com os povos da terra em que Ele os introduzirá. Entre tantas, há duas ideias importantes que merecem aqui ser relembradas. Primeira, impedir testemunhas que causem a condenação de um inocente por um falso testemunho contra ele, seja por admitir uma calúnia sobre ele ou jurar falsamente como testemunhas no julgamento contra ele. Segunda ideia, os juízes são advertidos aqui para não perverter a lei. O que significa isso? Isso significa que devemos olhar para o nosso dever, não para o que a maioria faz. Letra B. Eles não devem perverter o direito, nem mesmo de favorecer uma pessoa pobre, porque os direitos da justiça são superiores aos direitos da compaixão. Os juízes devem temer, devem se afastar até mesmo da ideia de apoiar ou favorecer uma causa injusta, porque os juízes terão que prestar contas ao juiz supremo. Letra C. Eles não devem oprimir o estrangeiro. Embora os estrangeiros não herdem a terra junto com eles, no entanto, devem fazer justiça e verificar a existência de reparações de dano. Os versos 10 e 11 falam da instituição do ano sabático. Em cada sétimo ano, a terra tinha que descansar. Não deveria ser arada ou semeada no começo do ano, e então eles não poderiam esperar uma grande colheita no final do ano. Isto foi destinado por algumas razões. Então, vemos que a desobediência a este mandamento causou a perda de promessas. Número 3. Ensiná-los a confiar na providência de Deus. Que tal no dia de hoje você entregar aquela dificuldade, aquele problema que você quer resolver nas mãos de Deus? Coloque diante dele em oração, espere uma resposta. Deus nunca nos decepciona. Bênçãos para você.